Eu só acho assim que, por exemplo, eu uso coros, eu uso phaser, determinadas partes das músicas, e esses efeitos para mim, assim, envolvam o lado, não me soa bem. Eu não sei se eles já estão saturados, daí o coros entra, parece que embola. Entendi. Sim, olha, isso aí vai ser um assunto legal. Enquanto o solid state, ele te deixa limpo, né? Tu põe o coros, ele vai parecer coros, né? Sim, as respostas são realmente diferentes. Por que que, às vezes, a gente sente que o amplificador volvulado, a resposta dos pedais ou dos efeitos fica diferente, às vezes até desagradável? É por quanto o seguinte, o amplificador volvulado tem essa característica dele se saturar com o volume, né? Então, o que acontece? Pensa que a saturação do ampli é como se tivesse um pedal de distorção ali no ampli. Ou seja, como se tivesse um pedal de distorção depois de todos os pedais do seu setup. Então, o que vai acontecer? Quando você liga o pedal de coros no transitorizado, que ele está limpo, você está ligando um coros no som limpo, você escuta aquele som de coros limpo. Quando você liga o coros num som distorcido, você escuta esse som embolado aí, claro, pode ser bom se você quiser isso, mas se você tinha a expectativa de um coros limpo e chega no amplificador volvulado, ele está saturado, fica aquele coros com drive, vai soar realmente diferente. Então, qual que é a solução para isso aí? Bom, você que tem dois amps, pode ir para outro amp, né? Se for o caso. Você pode, o que você tem que fazer é tentar limpar o som do volvulado. Aí a tendência é que, quanto mais limpo vai estar o som, menos saturado, mais fiel vai estar o som das modulações. Porém, você talvez não tenha recurso para fazer isso com um amplificador de 30 watts. Então, o que acontece? Vou dar um outro exemplo. Em ocasiões como essas, utilizar um amplificador mais potente é uma saída, não porque o amplificador mais potente vai soar mais alto, mas porque você consegue utilizar ele com o volume mais baixo sem ele saturar. Então, por exemplo, sabe quem que usa um amplificador de 100 watts volvulado em palco? É a guitarista de jazz. Por quê? Porque o guitarista de jazz não quer que o som do amplificador sature. Então, ele faz propositalmente isso. Ele pega uma Ferrari e vai a 20 por hora com a Ferrari. Ele pega um amplificador de 100 watts, põe no palco e põe com o volume do 2. Por quê? Porque ele quer tocar com o som limpo. Ele quer o som do volvulado. Se ele fizer isso com um amplificador de 30 watts, o som vai sujar. E aí não vai dar o som do jazz. Então, por isso, ele pega o amplo de 100 watts. Não percebe? Tem uma razão para isso? No seu caso, eu diria que sim, cara. Se você usar essas modulações aí do jeito que você quer, como você falou, e um volvulado mais potente, você ia conseguir ligar ele no volume que ele não ia saturar. E aí, o amplificador de 30 watts, ele tem um volume que ele começa a saturar, que é mais baixo que o volume que começa a saturação do amplificador de 100 watts. Você pode tocar com o amplificador de 5 watts e com o amplificador de 100 watts baixinho. A diferença vai ser que o de 5 watts vai estar todo sujo, em termos de distorção, e o de 100 watts vai estar limpo. Eu acho que é aí que pega o negócio. Muito provavelmente, você tem essa resposta aí desagradável, do seu paladar aí, do contexto que você quer, dos modulações, porque está com o volume que já começa a saturar o som do volvulado. Talvez, faça esse experimento. Não, já fiz. Toque um dia aí... O que eu vou propor agora é o seguinte. Toque com o amplificador com o seu volvulado, tentando deixar ele o mais limpo possível. O canal limpo, com o volume mais baixo, e vê se com esse volume o mais baixo possível, a modulação fica mais próxima do que você imagina. Se sim, eu estou correto na minha suposição aqui. Tá, porque eu já fiz. Eu moro em apartamento, eu não posso ligar ele alto. Então, eu ligo ele baixo e ligo as modulações, fica legal. Ah, tá. Então fica legal. A história do que é isso que tu falou, que ele usa um cubo de 100 watts, cara. Se eu ligar ele baixo, agora se eu botar num ambiente maior, tiver que botar volume, e nem aconteceu comigo nessa casa, eu já senti que está saindo crente aí, que eu não gosto. Mas eu tocando baixinho aqui, ele fica legal. Exatamente. Então, você está sofrendo a mesma coisa que eu sofri quando eu troquei o meu Marshall naquela história. Eu tocava em casa com o Marshall, eu falava, caramba, que som bonito esse clean aqui. Eu fui para o palco, eu tinha que ligar ele com o volume lá no 8, sumiu o clean, cara. E aí, claro, não só você perde o clean, como você perde, muda a resposta dos efeitos que você põe nele. Então, assim, acontecer isso de surpresa, como aconteceu comigo da primeira vez, é desagradável. Você tem que se virar lá, até te atrapalha tocar, né? eu tenho que se virar lá, até te atrapalha. Obrigado.